E aqui ó, uma cebolinha com chimitão, frango, vou fazer um frango com ervilha, aqui no Chile a gente faz muito, se chama frango, poio árvore. Também aqui para ir acender a bolsa, da maneira como acém ele, o arroz, como eles fazem aqui, você coloca óleo e coloca o arroz para fritar, ele vai deixando ele fritar, tá vendo, a gente não põe alho e nem cebola, enquanto ele está fritando aqui, eu tenho aqui ó, um quinar de legumes, estou dissolvendo na água quente, porque esse é o tempero do arroz aqui no Chile, então ele vai dissolvendo aqui enquanto eu frito. Voltando aqui no meu frango, que eu estou fazendo um banjo com o arroz de frango, agora eu tenho aqui ó, coxa sobre coxa lavadinha e eu vou só descolocando. vou deixar tomar a cor e aí depois eu vou jogando o tempero, aqui por enquanto na panela eu só tenho cebola, pimentão vermelho e pimentão verde, eu vou deixar aqui ó, aqui voltando eu comei outro, peguei outra colher, vai me botar com o arroz, enquanto o frango está lá, eu vou aqui ó, eu deixo ele mexer bem, supostamente aqui eles falam que tem que fritar o arroz, para ele ficar soltinho, ó nessa hora aqui eu já vejo que ele está ficando amarelinho, tá vendo ó, tem alguns grãozinhos, né ó, vou colocar aqui para vocês já bem pertinho, tá vendo, está ficando douradinho, eu vou pôr um pouquinho de sal e daí eu já jogo aquele sal do quinoa, ó, ponho sal, volto aqui no meu frango, dou uma mexidinha, então eu faço arroz, aqui assim, todo o tempo vivo, ao vivo, como eu faço comida aqui em casa, fazendo frango e arroz junto, agora eu vou jogar o quinoa, dou uma mexidinha, completo com água quente, coloco água quente aqui, viu gente, só até cobrir, aí depois se precisar mais, eu coloco mais, agora aqui o frango já deu uma corzinha, vou colocar o tempero, que eu coloco sal, orégano, cominho e um pouco de pimentão em pó, mira gente, aqui eu coloquei então meu temperinho, pimentão em pó que eles vendem, cominho, sal, uma pontadinha de sal, aí cada um tempero da maneira que quer, vou dar uma outra mexida e vou colocar água quente para ele cozinhar, porque aqui no frango a gente faz tudo com água quente, tá vendo, é só, não muito tá, nem pouco também, para ele cozinhar, depois eu vou acrescentar as ervilhas, tampo, e tá as ervilhas, tá, aqui chama as ervilhas, as ervilhas frescas, tá vendo, eu vou estar usando 100 gramas, aí vocês veem, aí vocês conseguem encontrar, se não, usa a ervilha em lata, só que daí, no caso, se for usar a ervilha em lata, aí tem que deixar, colocar só quando terminar de cozinhar o frango e estiver pronto, ela, como ela é dura, ela tem que cozinhar um pouquinho, porque com 5 minutos, eu vou colocar depois, para ela estar bem cozida, eu vou ver se essa daqui é cozida, se não, eu tenho que colocar agora. Bom, gente, eu descobri que a minha ervilha não é cozida, tá vendo, então eu tenho que colocá-la agora, para ela dar tempo de, enquanto o frango cozinha, ela cozinha também, porque tem uns que a gente compra aqui, que ela vem pré-cozida, só para esquentar, mas essa aqui não, ela tem que cozinhar, então, ó, coloquei lá as ervilhas, tá, e vou deixar ela cozinhar, o resultado do arroz, tá vendo, ó, super soltinho, e esse é o resultado do frango, mira, muito gostoso, agora a comer. E esse é o meu resultado, olha que delícia, a minha saladinha, meu arroz e o meu frango com ervilhas, espero que vocês gostem, valeu, tchau, gente! Sim. Obrigado.